Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme e olha quem que eu encontrei, olha, olha aqui que eu encontrei, Cascão, vem cá Cascão, o Cascão é minha gatinha e ela é assim cinza e tudo, vem cá Cascão, aí galera, deixa eu comer, eu tô com fome. Eu tenho que ir lá em casa buscar o peixe, que eu não tô andando com o peixe burro pra caramba, eu tenho que buscar o peixe e cozinhar o peixe, olha outro gato, agora tá aparecendo um monte de gato aqui, mas eu quero o gato cinza, o Cascão, eu quero o Cascão, tem que cozinhar o peixe e tem que fazer também, ih é só gatos hoje, é a noite dos gatos, olha aqui, se eu bater nele será que ele faz alguma coisa? Vem cá gato, não vou bater no gato não que eu gosto muito de gato, ah vou matar o viado, vem cá viadinho, vem cá pra ver o que tu dropa, vem cá, vem cá rapá, vem cá, não foge, vem cá, ai maldito, me dando um olê danado, fica quieto rapá, aí toma, toma, morre, ah vai tomar banho, ah, beleza, Ui, aranha, sai daqui aranha, tem que cozinhar o peixe, senão meu gatinho vai fugir, bom galera, como vocês veem, o meu XP tá aumentando, creeper, já tô em 6, enderman, nossa eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir, olha o passarinho, vem na minha cabeça, beleza, entra veram, ah não, desgraçado, Explodiu minha casa, ainda matou meu passarinho, ai meu Deus, tapa isso mesmo, senão o Pernalonga vai fugir, não Pernalonga, fica aí, nossa, hoje eu tô todo atrapalhado, ai, beleza, pelo menos o Pernalonga já não foge, Eu tinha conseguido pegar outro passarinho, pô, o pessoal me perguntou como que eu faço pra pegar o passarinho, agora fiquei preso, A pressa é inimiga da perfeição, galera, eu vou andar aqui devagar, o ditado já é antigo, e os velhos é que são sábios, têm sabedoria, eles dizem que a pressa é inimiga da perfeição e é verdade, Eu tava aqui fazendo a coisa correndo, ó, só fiz bosta, deixa eu ver se tem, o que que tá fazendo aí barulho, nope, ó, a minha casa tava ficando tão bonitinha, bom, eu vou dormir, eu vou dormir, dorme aí, vendo, nossa, galera, o que que eu ia fazer, vou colocar o peixe pra cozinhar, pra gente lá tentar buscar o cascão, nosso gatinho, beleza, E, opa, o que que tem aqui, vidro, tá quase pronto, deixa eu ver se tem algum já desocupado, opa, esse aqui, o último tá desocupado, beleza, já temos o ferro pronto, pra gente domar o cascão, a gente precisa fazer uma coleira pro cascão, deixa eu ver se eu tenho aqui o que eu preciso, Aí tem, aí eu tenho, ainda bem, haha, como a gente faz a coleira pro cascão? Ah, não fazemos, é, preciso de ouro, nossa, é que eu preciso de ouro pra tudo, preciso de ouro pra fazer a espada pra matar o lobisomem, e preciso de ouro, vou fazer três, um, dois, três, e preciso de ouro pra quê? Pra fazer a coleira do cascão, vou fazer também uma pazinha de, de ferro, eu sei que tá parecendo um pouco confuso, galera, mas vocês já vão ver, como que eu vou fazer a coleira pro cascão, Ah, eu coloquei aqui um cercadinho, que a galera disse que o Pernalonga ia fugir, Pernalonga, fica aí, fica aí, eu já volto, tá bem? Fica aí de boa, amigo, Ah, eu tive que ir aumentando aqui, explorando a nossa caverna, vou colocar aqui umas tochas, e aqui embaixo tem o ouro que a gente precisa, nossa, isso aqui, eu já tenho essa aqui, essa picareta, eu vou partir isso pra não bater com a minha cabeça, eu fiz assim porque minha picareta que eu tava era de madeira, picareta de pedra, os Flintstones, parte isso, beleza, ai, ouro, ouro, ah, ouro ali, beleza, carvão, deixa eu pegar carvão, antes de pegar ouro, ai, não posso perder tempo, senão o cascão vai fugir, pega o ouro só, pega aí o ouro, vem cá, ouro, opa, um, eu não vou gastar minha madeira, vou gastar, o que que eu vou gastar? Vou gastar pedra, delícia, delícia, assim você, oh, esquece, não é pra cantar, é pra trabalhar, senão o patrão vem aqui e desconta o meu salário, opa, mais ouro, ah, o pessoal pediu pra mim tirar a textura que eu tinha usado no outro vídeo, não sei porquê, eu tirei, coloquei a textura default, vamos ver o que que a galera diz agora, se preferem a default ou se preferem a outra que eu tava usando, ah, eu tirei também, aquele mod do som, não é do som das criaturas, é aquele som da água, quando a gente entra dentro da água, e essa coisa toda, eu tirei também esse mod, ai, não, ai, volto, volto a ver, eu vou subir assim, na malandrice, beleza, até encontrar, tô quase, a minha ponte, beleza, ai, o que que eu tô fazendo, meu, fura isso, ah, beleza, vim parar certinho na minha ponte, bom galera, vamos derreter o ouro, quando eu tiver o ouro derretido, eu mostro pra vocês como é que faz a coleira pro cascão, bom, já consertei casa de novo, entretanto, eu tive que colocar o pernalonga na minha cabeça, pra ele não fugir, porque eu tive que partir aqueles blocos de madeira, e o pernalonga ia fugir, então, eu já posso colocar o pernalonga de novo pro chão, pernalonga, vai pro chão, fica aí, fica aí, pernalonga, bom galera, a gente agora, eu acho que o ouro já derreteu, exato, a gente tem que fazer uma coleira pro cascão, e como que a gente faz a coleira pro cascão, é fácil, a gente precisa de couro de vaca, e de uma pecinha de ouro, ó, tá vendo aqui, é um medalhão, e esse medalhão a gente vai colocar no pescoço do cascão, eu vou aproveitar que eu tenho ouro, e já vou fazer sabe o que, é isso mesmo que vocês estão pensando, uma espada, pra que, pro lobisomem, eu gostei muito dos desafios que o pessoal lançou aí pra mim, tinha alguns desafios impossíveis, teve um que o cara falou assim, Ô Venom, faz um portal pro inferno, sem pegar diamante, e sem pegar o obsidian que o ogro dropa, como é que eu vou fazer o portal pro inferno, sem pegar diamante, que é pra cavar o obsidian, e sem pegar o obsidian que o ogro dropa, impossível né, deixa eu ver, tá tudo aqui, só falta o peixe, então vamos pegar o peixe, eu coloquei o peixe pra cozinhar, não, não acredito, ai coloquei, haha, não conta bom com a minha astúcia, beleza, tudo preparado, vamos então em busca do cascão, pernalonga, tu vai ter um amigo, o cascão, o cascão é a minha gatinha, tá bem, vou lá buscar, ai, ele ficou até contente, começou a pular, pernalonga, sai daí, sai da porta pernalonga, sai daí da porta pernalonga, eu vou sair, ai, desgraçado, volta aqui pernalonga, não fuja pernalonga, vem cá, isso, eu vou te guardar aqui dentro, eu não quero que você fuja, lá fora tem bichos ruins, que vão te atacar, fica aí pernalonga, beleza, epa, muito bom, vamos, olha que ube, eu vou matar que ube, eu vou matar que ube, vem cá que ube, vem cá que ube, vem cá que ube, haha, morre, morre que ube, haha, não espalha para o venom, beleza, vamos procurar o cascão de novo, eu vou levar assim um, já o, como que é o nome disso, o peixe, o bacalhau, eu vou levar o bacalhau assim na mão, que é para o cascão sentir o cheirinho, eu estava aqui cortando a árvore, que eu vou fazer uma fazenda, para prender todos os animais, o pessoal colocou o desafio de me prender todos os animais possíveis, né, que dê para domesticar, olha, o perninho, tem lá o pernalonga, e tem aqui o perninho, ou é a lilica, se encontrar um coelho rosa, eu vou pegar ele, para ser a lilica, opa, está aqui o gatinho, mas você não é o cascão, você está matando os coelhos, gato ruim, eu quero o cascão, cascão, cadê o cascão, aquela gata vira lata, ah galera, eu vou, a galera está pedindo para eu colocar uma foto do cascão, eu vou colocar uma foto do cascão no twitter, para vocês irem dar uma olhada no cascão, nossa, eu não acredito que eu não vejo o cascão, cascão, está ficando de noite, de noite eu não vou encontrar o cascão, galera, eu vou voltar para casa, vou dormir e vou procurar o cascão, quando eu encontrar o cascãozinho eu volto, galera, ali o cascão, ali o cascão, vamos jogar o peixe para ela que ela gosta, vem cá cascão, vem cá cascão, vem cá, NÃO, 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 DESGRAÇADO, O URSO MATOU O CASCÃO, MALDITO, não, onde saiu aquele urso, não acredito que o urso matou o cascão, bom, não era o cascão, não era o cascão, porque eu ainda não tinha domesticado, vamos procurar então outro cascão, será que a gente nunca mais vai encontrar o cascão, como é que aquele urso maldito apareceu aqui, meu, do nada, olha aqui outro, branco, olha aqui o urso, eu vou ver agora, esse não vou defender não, vou deixar o urso com o meu gato, vai lá gato, vem cá, vai lá, vai lá, vem cá urso, 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 vem cá tá tão escuro aqui, deixa eu colocar aqui uma tocha, ai, ai eu falei, eu falei no outro vídeo que o meu rato, era uma bosta, o pessoal começou a rir, eu sei que é mouse galera, é mouse que se diz, aí no Brasil, mas aqui em portugal eles falam rato, e eu peguei a mania deles, e se eu disser que eu tô perdido, que eu não sei voltar pra casa, vim procurar o cascão e me ferrei, humm, será, nossa, uma ravina aqui gigantesca né, eu não descanso enquanto eu não achar o cascão, eu tenho que achar um cascão pra mim, esse episódio vai ser a procura do cascão, eu acho que eu sei onde eu tô, ah, essa aqui é aquela ravina, ali ó, ali é minha ponte, exato, eu sei onde eu tô, galera, eu vou dormir, eu não descanso, não termino esse episódio enquanto eu não achar o cascão, galera, olha ali o cascão, o cascão caçando rato, ó, pega o ratinho cascão, come o rato cascão, boa cascão, vou te dar um, vem cá agora comer isso, come aqui, vem cá cascão, come aqui, 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 boa, comeu, já posso domesticar, vem cá, vem cá, vem cá cascão, ah, até que enfim, cascão, minha gatinha bonita, pronto, cascão, olha pra mim, deixa eu te ver, ui, tá na minha cabeça, tá girado, como é que ela tá em cima de mim, olha o cascão, ui, o cascão, vamos embora então, vamos pra casa, em casa, mas lá em casa tá o perna longa, tu não pode comer o perna longa, em cascão, olha que folgada, vai agarrar, olha um cavalo, ih galera, no próximo episódio, o desafio é a gente arranjar um cavalo, exato, no próximo episódio, vamos fazer uma cela, com licença, uma cela pro cavalo, se bem que a gente tem que fazer também, agora aqui um, como que é o nome daquilo, uma caminha, uma cama pro cascão, e um cestozinho com areia, um creeper, cascão, vamos fugir do creeper, ai, muda a visão, vem, corre, o cascão tá me atrapalhando a ver, desgraçado, onde é que tá nossa casa, cascão, deixa eu colocar de novo, em terceira pessoa, ai tá ali, eu não consigo ver nada, com o cascão assim no meu pescoço, galera, o que que vocês tão achando desse mod, tão gostando, gostaram do cascão, só lembrando que, lá no twitter vai ter uma foto do cascão pra vocês verem, ok, meu twitter vai ficar aqui na descrição, se vocês quiserem ver o meu cascão, minha cascão né, porque é uma gata, a minha gata se chama cascão, agora eu não posso colocar o cascão aqui junto com o pernalonga, ai, deixa eu abrir, deixa eu abrir a porta, vem cá cascão, vem cá, cascão maldito, deixa eu fechar a porta, essa visão me atrapalha muito, meu deus, pernalonga, fica ai, eu vou te trazer um amiguinho, como é que o cascão tá fugindo de mim, se ela é minha gata, vem cá cascão, vem cá, isso mesmo, vamos entrar aqui dentro de casa, cascão, ui, tá me atacando cascão, vem cá, deixei a porta aberta, aberta, de certeza que o cascão vai querer comer o pernalonga, não queria que isso acontecesse, ah, ok, isso mesmo, linda menina, não come pernalonga, cascão, não come, galera, vou terminar esse episódio aqui, não cascão, vem cá cascão, volta, não ataca o pernalonga, galera, eu vou terminar esse episódio aqui, eu vou fazer um, um chiqueirinho pro cascão, pro cascão se dar bem com pernalonga, espero que os dois não briguem muito, e espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram do vídeo, por favor, favoritem o vídeo, que isso vai ajudar bastante na divulgação, e eu agradeço muito, muito obrigado por assistirem, galera, um abração, fiquem bem, não cascão, cascão, galera, o cascão tá dormindo, assim ele não ataca o pernalonga, dorme, cascão, dorme, eu vou terminar esse episódio assim, com o cascão dormindo, não acorda, cascão, e vou colocar o pernalonga dentro de um cercadinho, exato, e o cascão vai ficar solto, olha, olha o cascão dormindo, exato, galera, obrigado, desculpa ter voltado assim do nada, mas eu queria que vocês vissem o cascão dormindo, um abração de novo, fui!